Música Olá meus amigos, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região hoje tem um monte de coisa legal para você de casa que está aí acompanhando o nosso programa que Deus esteja lhe abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria olha, hoje no nosso programa no quadro Comunidades, abrigo destruído no bairro Interlagos preste atenção nós estamos na avenida João Baldo de Souza, aqui na altura do número 217 você acompanha aí de casa pedi à Secretaria de Serviços Urbanos do município que resolva o problema até porque a comunidade, como eu já disse, hoje o tempo está chovendo preste atenção, mas não dá para ninguém ficar embaixo do abrigo até porque o abrigo não funciona, está quebrado ok? Quadro Comunidades, Renato Rangel, no bairro Interlagos daqui a pouquinho nós vamos tratar desse assunto aqui também um assunto muito importante que nós vamos falar na segunda-feira que é uma menininha, o nome dela é Chiara a Chiara, ela tem seis aninhos, ela teve microcefalia e precisa muito da nossa solidariedade inclusive tem avó dela falando aqui no nosso programa você observa agora, preste atenção gente, eu peço encarecidamente quem puder ajudar, né, numa fralda para minha neta, num remédio porque agora eu estou desempregada, elas precisam o pai, o pai está desempregado então a gente precisa ajudar né, Renato, a gente precisa ajudar elas e eu peço quem puder ajudar com fralda né, que ajude porque a Adriane não tem condições não tem condições mesmo eu fiquei sem voz né, vocês puderam observar aí que eu fiquei sensibilizado com a situação da Chiara Chiara, ela tem seis aninhos ela é alimentada através de sonda né, pela barriguinha e você de casa vai poder nos ajudar na semana que vem porque essa semana nós estamos fazendo o quadro Solidariedade com o Vô Wilson Vô Wilson também precisa de fralda geriátrica e você pode ajudar, tá bom? a Chiara, na segunda-feira você vai estar acompanhando através do nosso programa eu quero mandar aquele alô especial para toda essa galera vamos fuçar o nosso zap? ou melhor, vamos fuçar o nosso facebook? daqui a pouquinho tem fotos do zap aqui no programa mas vamos então para o nosso facebook? tá aí o facebook, Sim Comunidade olha só, tem matérias aí do nosso inclusive essa matéria de comunidade aí do abrigo ali na Avenida João Baldo de Souza que você acompanha essa menina que está desaparecida tá, ela precisa muito da nossa solidariedade tá, a Kécia Tereza ela precisa muito da nossa solidariedade e você pode ajudar alguém que tenha qualquer informação também no quadro Comunidades vai girando, vai girando, vai girando aí no quadro Comunidades eu tenho aqui ah, tá tem o o nosso coronel Herbert que esteve participando no programa aliás sobre o incêndio sobre as nossas florestas daqui a pouquinho vou tratar desse assunto também vou falar aqui no nosso programa são várias matérias interessantes que você acompanha lá no nosso facebook solidariedade com o voo Wilson coisa e tal ou tal e coisa pode trazer pra mim quero mandar um alô especial pra você que está completando idade nova e hoje tem gente famosa aqui da TV sim como não é o nosso diretor de imagem o Jardel daqui a pouquinho eu vou estar colocando aqui no programa mas antes eu quero falar sobre a nossa floresta várias pessoas ajudaram estão ajudando né com café com leite com pão com frutas foi uma campanha bem bacana bem legal eu quero agradecer a todos em nome do corpo de bombeiros o coronel Herbert ficou feliz da vida e falou assim Renato olha eu não sou linharense mas eu tenho orgulho de estar trabalhando aqui maravilha pessoal muito solidário muito bacana legal bom praticamente o fogo está controlado na reserva biológica de Soretama a chuva ajudou muito no controle né pra se ter uma ideia só da floresta de Soretama foram 20 hectares da floresta que foram queimados agora na reserva da Vale 600 hectares foram consumidos pelo fogo um prejuízo incalculável para a flora e para a fauna desta região tá mas eu quero agradecer agora atrás pra mim eu quero agradecer toda a população de Linhares que deu um show de solidariedade Linhares e Soretama né todos estiveram nos ajudando que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês aí eu tenho muita coisa pra falar no programa hoje eu quero ah hoje eu vou bater um papo especial com a dona Laura Coco minha gente dona Laura é uma figuraça torcedora do Linhares todo mundo sabe e todo mundo conhece ela hoje no quadro eu na TV e também gente olha segunda-feira segunda, terça, quarta, quinta da semana que vem nós vamos tratar sobre a Semana Santa e a primeira participação é do Padre Antônio o Padre Antônio no quadro Minha História quem não sabe o Padre Antônio já foi mecânico ele contou a história da vida dele da família coisa e tal segunda-feira às 10h45 da manhã você vai ficar sabendo e daqui a pouquinho atenção você que paga né você que que paga pensão alimentícia você que recebe as mulheres mudanças na lei de pensão alimentícia as leis as mudanças que foram né que ocorreram aí são mais duras para os homens né para quem paga tá certo bom vamos lá quero mandar um alô especial primeiro para os aniversariantes famosos do dia você que está completando idade nova você de casa que Deus esteja lhe abençoando dando vida paz saúde alegria é o que todos nós aqui da TV sim desejamos de coração o Kurt Russell completando hoje 65 anos tá aí é rapaz o tempo passou né eita nós ator norte-americano completando 6.5 também a Perla completando hoje 64 anos cantora paraguaia fez muito sucesso aqui no Brasil enfim na América Latina show de bola quero mandar um abraço especial para o nosso colega de trabalho que hoje ele faz aniversário mas não só ele ele e a irmã a Jamile estão completando idade nova toda a equipe aqui da TV sim né todo o pessoal que trabalha nos bastidores os amigos os colegas de trabalho desejam assim muita paz muita felicidade para o Jardel esse rapaz bonito aí do centro dessa foto e a Jamile que hoje está completando idade nova eles são gêmeos a diferença é só no tamanho né olha só a Jamile esqueceu de crescer cara ei Jamile um beijo bem gostoso para você tá bom tem mais foto Jardel vai girando aí tem mais tem mais foto daqui a pouquinho então tá daqui a pouco a gente coloca aqui as fotos de todo mundo inclusive nós fizemos aqui uma uma surpresa para ele eu não sei se o pessoal conseguiram tirar as imagens dessa surpresa que nós fizemos desse bolo aí foi muito legal nós invadimos a sala do Jardel ele tomou o maior susto aí o Jardel a galera o nosso diretor Giovanni Rudigeri esse daí é o nosso Twitter aqui da TV Sim você acompanhando um pouquinho os bastidores da TV e no meio esse cara aí de camisa preta grande Jardel completando idade nova hoje meu Deus parabéns Deus que abençoe dando muita vida paz saúde e alegria olha eu quero mandar um abraço especial para Aline Laurente do bairro Linhares 5 completando idade nova hoje Alô Aline um beijo para você também o Jailson Martins dos Anjos 48 anos bairro Interlagos olha eu falei agora há pouco sobre o doutor Paulo Braga ele já está no estúdio e já já nós vamos falar sobre esse assunto importante pensão alimentícia mudou muita coisa e mudou para pior para os homens atenção a justiça está apertando mais aí tá bom aniversário antes do Facebook quem está completando idade nova hoje do Face vamos lá a Zilma Costa olha só com canudo cheio de esparampampã a Camila Passos legal o Iago Santana olha o Iagão aí a Aparecida Alves alô Aparecida a Ana Liza também o Ozeias Stoffel que que é isso bicho que bolão cara parabéns a Eliane Ribeiro de Lima legal essa foto aí né e a pastora Catarina dos Santos olá pastora um ótimo dia e para todos que estão completando idade nova especialmente para o cara né ele que é o nosso famoso do dia grande jardel aqui da TV sim ele é super competente um grande amigo uma pessoa muito especial que todos nós gostamos muito olha daqui a pouquinho olha só apareceram aqui agora há pouco os documentos de Ademilson de Souza Lopes vários documentos está aqui carteira de identidade tem título de eleitor Ademilson olha aqui ó essa carteirinha essa carteirinha está bem gasta já essa carteirinha né não está legal não mas está tudo aqui seus documentos estão todos aqui está aí o Ademilson de Souza Lopes já a minha produção está atenta né a gente começa a falar e os caras já jogam na tela show de bola tem mais tem mais pessoas que estão com seus documentos perdidos que estão aqui conosco aqui no nosso programa documentos encontrados vamos lá coloca na tela aí Voltair Voltair de Souza Moura o Voltair está aí tá é uma carteira de habilitação já está na tela você que conhece dá aquele toque para o nosso amigo também o Tiago Nascimento Torres olha o Tiagão aí na tela RG Identidade também o Ademilson de Souza Lopes tá ele que perdeu todos os seus documentos é o Ademilson Ademilson de Souza Lopes inclusive está aqui comigo chegou agora a pouco está fresquinho aqui no nosso programa está certo está fresquinho gente olha eu quero mandar um abraço muito especial para toda a galera que está completando Idade Nova para você que curte nosso programa todos os dias mas eu quero que você manda o seu alô Renatão eu quero mandar alô pelo zap 996-9202-0202 vai mandando vai mandando falando nisso olha o nível aqui tem um nível aqui da dona Marinete Pereira a dona Marinete rapaz o pessoal está rápido mesmo a dona Marinete ela mora no bairro Canivete está completando Idade Nova ô dona Marinete traz para mim aqui agora dona Marinete eu o doutor Paulo pessoal da produção aqui se a senhora quiser fazer aquele churrasquinho no finalzinho da tarde doutor você topa? topa? topa no finalzinho da tarde é só chamar que a gente vai tá bom? se tiver bolo e churrasquinho não fique triste pode chamar que a gente vai estar aí com a senhora tá bom? daqui a pouquinho nós estamos de volta no segundo bloco vamos ter os classificados tem o Solidariedade tem Comunidade e ainda o Eu na TV com a dona Laura e já já vamos falar sobre pensão alimentícia com o meu amigo doutor Paulo Braga é rapidinho é pai bola de volta aqui no Sim Comunidade para toda a região eu quero mandar um abraço especial para o Daniel Daniel tá fazendo hoje quatro anos ele é o filho do Anderson o Gaguinho olha só que garoto bonito meu Deus óculos de sol cheio de esparampampam show de bola minha gente vamos curtir agora uma cena bem bacana bem legal de uma homenagem que nós fizemos para o Jardel nós invadimos a sala pode colocar nós invadimos tá aí ó nós invadimos a sala do Jardel eita nós ele não entendeu nada ele ficou assustado tá todo mundo aí né o José Luiz a Jéssica o 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 Giovanni os meninos a Celinha né toda a galera um abraço muito especial para o Jardel gente de primeira qualidade esse camarada de roupa preta aí né gente de primeira qualidade show de bola pode trazer para mim agora gente olha inclusive no quadro solidariedade eu não vou nem rodar a matéria que o programa hoje está atrasado mas eu quero falar do voo Wilson inclusive até eu eu vou nem rodar a matéria hoje porque está muito atrasado o programa gente olha eu comprei algumas fraldas para ajudar o voo Wilson voo Wilson ele tem 78 anos ele é uma pessoa simples humilde a família é muito simples e precisa muito da nossa solidariedade Renatão eu posso ajudar você pode ajudar por favor entre em contato conosco nosso telefone é o 33732000 aqui da emissora você pode mandar até sexta-feira até sexta-feira agora nós estaremos fazendo essa campanha então por favor vamos ajudar o voo Wilson eu trouxe aqui alguns pacotes você também pode ajudar aliás deve o nosso zap é o 99692-0202-VOO-WILSON tá certo no quadro comunidades de hoje no programa olha tem um abrigo que está destruído na João o Baldo de Souza ali no bairro Interlagos a comunidade está chateada Renato a gente já solicitou já pediu inclusive eu fiz alguns requerimentos lá na Câmara Municipal pedindo o conserto desse abrigo e ainda não foi feito preste atenção nessa matéria e nós estamos o quadro comunidade hoje nós estamos aqui no na rua João Baldo de Souza no bairro Interlagos observa só a situação desse abrigo e um fato inusitado porque hoje está chovendo aí o pessoal precisa do abrigo mas não tem ninguém sabe por que não tem ninguém? porque o abrigo não funciona o abrigo está todo destruído né? então o pessoal da comunidade eles querem e precisam de nossa ajuda para tentar resolver tudo bom com a senhora? tudo bom gente boa tudo jóia? tudo jóia nunca mais vi você amém Deus que abençoe a senhora pessoal de casa aqui no Interlagos as pessoas tem um carinho muito grande conosco e aí eles pediram Renato por favor vem aqui resolver o nosso problema aqui na altura do número 217 mostra o número lá mostra o número na altura do número 217 aqui na João Baldo de Souza no bairro Interlagos alô meus amigos queridos aí do bairro Interlagos Deus que abençoe vocês e obrigado pela audiência de vocês atenção serviços urbanos da prefeitura vamos resolver o problema lá da daquela galera lá da comunidade tá certo? classificados do nosso programa eu quero mandar um alô especial para você que está aí participando mandando gente ó quer comprar, vender, negociar né? fazer berganha como é que é com o cara? fala berganha e tal você pode utilizar esse canal nosso que é de graça tá? esse canal que você usa através do 99692-0202 o nosso zap aqui do nosso programa tá bom? olha tem um vestido para vender um vestido de noiva olha só que coisa linda, 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 linda dá até vontade de casar e comprar para a mulher casar de novo o que é isso? que vestido lindo rapaz legal, legal também tem um carrinho para espetinho esse carrinho ele custa 900 reais tá o telefone é o 999-80-18-55 tem um celular vamos pulando aí vamos pulando porque hoje o programa está bem atrasadinho eu tenho um celular LG custa 200 reais tá? a pessoa está pedindo 200 reais 999-80-33-30 tem um aparelho de som é da Sony com bluetooth led de Cedos Parampampam 997-13-34-67 e também tem um computador aqui o rapaz ele mora no bairro Santa Cruz está vendendo esse computador 999-11-38-84 Renatão não está dando tempo de anotar você pode ligar aqui para a produção que a gente passa o telefone tá certo? a gente vai estar passando o telefone das pessoas vendo uma casa no bairro Palmital e eu faço troca também Renatão com seis cômodos 999-80-33-30 e mais tem aqui um Uno 2004 basicão troca por Fiorino ou Saveiro 999-08-14-32 classificados do nosso programa gente olha eu estive na casa de uma pessoa muito gostosa maravilhosa né? a dona Laura Coco que é uma figuraça e você vai curtir agora curte comigo vamos lá olá pessoal de casa hoje nós estamos fazendo eu na TV aqui na casa dessa amigona minha aqui dona Laura dona Laura Coco olha só olha a bandeira do Linhares olha a bandeira do Linhares na verdade tem um monte de bandeira tem um monte de bandeira do Linhares aqui fora o que ela já deu para os outros para os amigos tudo bom com a senhora dona Laura? Renato espiritualmente eu estou bem mas toca meus dois joelhos e minhas canelas estão doendo demais os dois joelhos gente olha só Jesus na causa essa recepção que nós recebemos aqui quando nós chegamos aqui bolo cafezinho biscoitinho suco meu Deus você de casa agora inclusive pode estar vendo aqui a mesa que foi preparada para nós uma delícia eu queria assim sempre estar fazendo essas essas visitinhas aqui para a dona Laura olha só de bolo de cocada meu Deus show de bola e agora eu quero falar para você de casa presta atenção porque a dona Laura ela é fã do Linhares Esporte Clube já mostramos aqui a bandeira coisa e tal ela está a caráter com a camiseta tem um carinho muito grande por todos os jogadores pessoal do Linhares a senhora gosta do Adalto pessoal né? todo mundo eu amo os pessoal do jogo a senhora se amarra em jogo começa até o fim aí a senhora vai naquela quintura ela falou assim Renato colatina, aracruz é, jaguaré, bananal aonde for aonde for aonde for a perna está doendo mas o meu marido me leva até no campo eu vou lá testi porque Renato se eu enfrento fogão enfrento tanque enfrento tudo porque que eu não posso ir no campo com o joelho doendo? tá certo então se eu trabalho com o joelho doendo eu vou passear com o joelho doendo também gente olha então não vou isso eu bater os clães são pitbull o pessoal é meio brabo é pitbull gente pessoal de casa eu estou aqui fazendo uma homenagem especial para a dona Laura Coco aqui no Eu na TV e dizer para você que está aí acompanhando o nosso programa da importância da senhora para todos nós a Rádio Cultura ela que acompanha sempre o nosso programa tá que está sempre curtindo o nosso programa no rádio também que Deus possa estar abençoando dando muita vida paz, saúde, alegria olha tem um monte de foto sabe quantos rádios eu tenho? ah quatro aonde uma cabeceia da cama é aonde ela está ela está curtindo a Rádio Cultura e é e a telespectadora assídua do nosso programa alô Altemar Félix ela quer um espaço no seu programa também é tem um monte de foto do Linhares ela no campo enfim o que ela gosta de fazer é a torcida da loucoruja que me desprezou da batucada a galera a galera da batucada cadê você Valdeci da loucoruja que sumiu essa é a dona Laura Coco eu na TV hoje aqui no nosso programa como a gente vai mandar na batucada junto agora cadê tá certo tá certo só quer mandar alô pra quem? pode mandar alô pra quem só quiser jogador de Linhares olha pra aquela câmera lá pessoal de Linhares jogador de Linhares os narradores do jogo lá Altemar os meninos o Irã também certo e a torcida que não vai pro campo os vizinhos os vizinhos meus amigos meus netos minhas filhas todo mundo todo mundo pegar o Linhares em peso gente eu na TV com essa gatona que não vai pro campo que chiquei o jogador porque eles estão jogando na hora do sol muito quente é três horas na verdade o Linhares tá precisando de iluminação é uma lua vai ficar mais bonita porque vão lá jogar no sol quente daquele é um crime eu acho um crime é verdade eu tenho dó dos meninos pessoal de casa eu na TV com essa gatona aqui dona Laura Coco aqui no bairro da Conceição gente de primeira qualidade dona Laura ela aperta ela não é fácil não eu quero mandar alô pra galera do zap quem tá aí curtindo o nosso programa que interage conosco quero mandar aqueles alô pra essa moçada bacana ah o Renatinho né o meu filho Renatinho e o Daniel o primo deles estão jogando futebol olha os caras aí eita nós estão treinando joga muito hein o meu é esse loirinho esse branquelão aí esse alemão aí esse é o meu e o Daniel é o filho do Samuel meu cunhado eles estão jogando tirei uma foto deles ontem pra mandar aquele alô rapaziada que tá jogando firme vamos lá Natan e Jorge lá da padaria Intermassa pessoal da Intermassa aí um abraço pra vocês show de bola eles receberam hoje pela manhã a gente lá com muito carinho alô Zé toma aquele café e tal também a Janiele Franciele e Jamile lá do bairro Interlagos um beijo bem gostoso pra vocês aí gente de primeira qualidade o Marcos Vinicius do bairro São José tá também deixa eu ver aqui a dona Arlete e a Meira lá do do bairro Novo Horizonte a dona Meira é gente de primeira qualidade a dona Arlete nós estávamos hoje gravando com o padre Antônio elas estavam lá Renato eu moro perto da sua casa coisa e tal e agora sim o Marcos Vinicius do bairro São José eu pulei aqui a ordem aqui a Lady Anne a Lady L de Bebedouro a Mirela do Jocaf também Cristiane e Ivan do bairro Interlagos Lairane e Fernando do bairro Santa Cruz olha só que casal bacana bonito né o João Vitor do bairro Santa Cruz ô João faz com nós não nesse horário meu Deus olha que churrasco gostoso cara e também ô João pode chamar a gente quando você for fazer o seu churrasco aí esquece não chama nós aí tá bom cara e o William do bairro Interlagos olha o William aí cheio de espampampam cordão coisa e tal óculos show de bola pessoal de casa daqui a pouquinho doutor Paulo Braga no nosso agora doutor hoje falando sobre um assunto muito importante atenção mulheres atenção mulheres e atenção homens também daqui a pouquinho mudanças na lei de pensão alimentícia que começa a vigorar nesta sexta-feira dia 18 é rapidinho é pai bola de volta aqui no Sim Comunidade eu estou aqui com o doutor Paulo Braga doutor Paulo Braga que costumeiramente está conosco aqui sempre com temas interessantes doutor Paulo só quero fazer uma chamadinha que aproveitar aqui a oportunidade é nesta nesta sexta-feira Adalto e Adailton eles vão estar conosco no Talentos da Terra está aqui tá Adalto e Adailton vão estar conosco no Talentos da Terra nesta sexta-feira ao vivo a partir das 10h45 da manhã doutor Paulo Braga mudança na lei de pensão alimentícia doutor Paulo a especialidade do senhor é o que? de repente algum telespectador alguém quer saber inclusive pode até mandar pelo zap pedindo o telefone do doutor Paulo que a gente passa lá do escritório para ele poder atender doutor Paulo é um grande parceiro nosso o senhor atende em que lá no seu escritório? a minha área específica Renato é direito criminal minha área por excelência direito criminal só para as pessoas poderem entender em casa o que é direito criminal? o que é mais comum no direito criminal? direito criminal a advocacia criminal é aquela advocacia que atende o pessoal que está respondendo a ação penal então o sujeito está sendo imputado a ele um crime dizem que ele cometeu um homicídio um furto um roubo um estupro um estelionato seja lá o que for e ele pretende demonstrar sua inocência ou que a sua pena venha na medida da justiça então é essa que é o direito criminal a gente faz essa área eu faço e também faço a parte do direito empresarial o direito empresarial é aquele que você dá o apoio à empresa nos diversos ramos do seu dia a dia cobrança questões trabalhistas e tudo que envolve o dia a dia tributário aquele suporte para poder atender mas também nosso escritório Renato ele atende família atende previdenciário nós temos lá grandes profissionais conosco preparados para atender o que for necessário show de bola então é só ah Renato eu preciso da ajuda do doutor Paulo aí quero contratar os serviços dele pode entrar em contato com o nosso zap 99692 0202 doutor mudanças na lei de pensão alimentícia pensão alimentícia parece que ela está mais dura né para quem paga é um um antes de falar especificamente Renato das mudanças é preciso corrigir um equívoco e você me perdoe mas é comum as pessoas acharem que a pensão alimentícia só diz respeito ao homem não é porque é mais comum né é mais comum é verdade é mais naturalmente os filhos ficam com a mulher e cabe ao homem fazer pagamento mensal para concorrer ali para a educação do filho mas hoje em dia Renato é o a lei ela tem buscado na verdade a guarda compartilhada quando a guarda é compartilhada doutor quando a guarda é compartilhada o que acontece há uma divisão que não precisa ser uma divisão exata do tempo do filho mas ele fica uma parte com o pai uma parte com a mãe e em cada momento quando ele está com o pai quando ele está com a mãe esse pai ou essa mãe já faz vezes as necessidades dele então já aí geralmente não há necessidade da pensão alimentícia quando a guarda fica com apenas um dos pais o outro tem que concorrer com a pensão alimentícia neste caso o que mudou na pensão alimentícia primeira coisa Renato antigamente a pessoa que não pagasse pensão alimentícia poderia ser presa poderia as três últimas prestações de pensão alimentícia não pagas permitem que o devedor vá à prisão atualmente continua a mesma coisa as três últimas pode ir à prisão o que mudou mudou que antigamente não havia estabelecimento de regime prisional para esse tipo de prisão certo então o que os juízes a maioria fazia mandava esses presos os presídios os colocavam junto com os presos provisórios agora não agora a lei é clara prisão por pensão alimentícia regime fechado não tem essa você não sai para nada nem para trabalhar para nada e você pode ficar preso Renato por até três meses por até três meses e esses três meses de prisão não quita a dívida é importante você se atentar a isso o cara continua você fica três meses preso por três meses de pensão atrasada aqueles três meses de pensão atrasada acabou não você continua devendo eles agora tem um lance também de ficar no 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 o nome protestado sim sim a nova lei inovou antigamente não era possível hoje o devedor de pensão alimentícia ele pode ter o seu nome negativado protestado tornar público ter restrição ao crédito em razão de dívida de pensão alimentícia seria o mesmo que lançar o nome do sujeito no SPC você vai fazer uma compra o logista vai falar assim não eu não posso te vender a prazo porque seu nome está sujo mas sujo como não você não pagou pensão alimentícia é então isso vai isso também ficou ficou mais duro mais duro outra coisa que ficou mais duro Renato antigamente não havia um percentual definido de valor passível de penhora ah você está devendo pensão alimentícia estou devendo vou penhorar o seu salário para pagar não havia na lei um valor determinado até quanto eu posso penhorar não se sabia o que que a justiça fazia Renato os juízes os tribunais eles entendiam que até 30% do salário podia ser penhorado hoje a lei veio e endureceu esse entendimento e especificou pode penhorar até 50% do salário então você recebe aí mil reais por mês está devendo pensão alimentícia de repente você pode chegar para você apenas 500 reais porque até 50% pode ser penhorado para quitar a dívida que você tem com o seu filho eu vi uma ilustração agora há pouco aqui dizendo o seguinte se a pessoa não puder pagar eu estou desempregada como é que fica quem está desempregada a pessoa que está desempregada que não tem condições de arcar com aquilo que foi definido para ele ele tem por obrigação informar judicialmente essa questão e buscar a revisão desse valor antes de ser executado depois que está sendo executado a questão complica aquilo que é devido é devido vai ter que pagar se não pagar vai puxilindró ok pessoal de casa doutor Paulo Braga falando um pouco sobre as mudanças na lei de pensão alimentícia quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa eu que agradeço deixar meu protesto que você não me convidou para a festa a festa do Jardel foi a surpresa e logo cedinho o senhor não estava aqui então está bom olha pessoal de casa nesta sexta-feira a partir das 10h45 de volta doutor Paulo Braga na quarta de volta aqui no nosso programa um grande abraço fiquem todos com Deus e até lá tchau pessoal tchau pessoal